Música Ok, vamos lá, volta na cena Oh Maria, estou quase arrependida de ter vindo para cá Uau Ah, mas não é assim, meu pai Você deve estar no dia ruim Pelo, mês que vem tem promoção Você não está se destacando? Meu amigo, se eu não me destacando, eu nem sei Meu chefe não fala nada Meu chefe não me elogia Você não tem uma complicação? Sério, ele não fala nada para mim Você não tem uma complicação com o seu chefe? Não tem uma complicação, muito tempo que eu tenho comunicação com ninguém E com o pessoal do departamento? Pior ainda Mas eu acho que quando a empresa estava no início Até tinha comunicação Ah, legal Até o pessoal que se falava e tal Tinha uma certa amizagem Certo E ninguém sabe o nome do dinheiro, né? Nossa, está assim, desse jeito? Aqui o negócio está... Tinha uma certa amizagem 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 Tinha uma certa amizagem